Direção de imagem. Depois que você tem a sua câmera montada, o seu tripé montado, o seu tripé de qualidade, ele não fica balançando enquanto você mexe, o tablado que você está em cima está de boa, está tranquilo, você tem um operador de câmera, você tem três câmeras na sua igreja. O que você tem que fazer? Você tem que ter alguém que faça a direção de imagem. O que é isso? É alguém que dirija e diga o que o telespectador vai ver. Esse cara aqui, essa função, é a função, eu posso dizer que é a função que mais manipula o que eu vou assistir. Lembra do conceito de manipulação que eu coloquei agora? Não levem para o negativo. A manipulação não é negativa nesse caso. A manipulação é para ser intencional. O que eu quero transmitir para o público? E aí, eu, como diretor de imagem, o que eu faço quando eu, Jorge, estou falando por mim? Quando eu sento para fazer uma direção de imagem, eu tento me transportar e me imaginar sentado na minha sala. Acabei de falar para vocês isso. Por quê? Porque eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver quantas pessoas estão na igreja. Eu quero ver se, quando o pastor chamar uma criança, eu quero ver a criança. Quando ele mostrar um negócio na mão dele, eu quero ver aquilo na mão dele. Então, isso é direção de imagem. Eu preciso direcionar e focar intencionalmente o que a pessoa vai ver. Normalmente, eu não sei o que todos trabalham, mas a gente tem alguns tipos de equipamentos que fazem direção de imagem. São as mesas físicas, que é isso que vocês estão vendo aqui. Eu posso mostrar alguns detalhes. Não sei se vocês estão vendo certinho aí. Mas aqui nós temos uma mesa física, uma mesa com botões físicos, que eu faço entradas de câmera e escolho o que eu quero. Certo? Eu faço essas escolhas aqui. E tenho essas... Esse aí que eu estou mostrando para vocês é um multiviewer. Eu tenho mesas virtuais, que é os ATENS, né? ATENS, VMIX, Tricaster, tem alguns outros. Mas, normalmente, se você tem um multiview, se você tem uma tela que você consegue ver todas as telas, é mais ou menos esse visual que você vai ver aí. É muito importante para um diretor de imagem a gente ter a tela de preview e de programa. A tela de preview, que é do lado esquerdo, está vendo que ela está escrito preview, a tela do lado direito é programa. Tudo que está do lado direito é o que está indo no ar. É o que você está vendo, é o que você está mandando para a pessoa lá da transmissão. E do lado esquerdo é o preview. O que faz o preview? Isso, alguém riscou aí. É por aí mesmo. riscou bastante, inclusive. Você tem a oportunidade, na hora de fazer os cortes, eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês aqui, eu vou ver se dá para mostrar na mesa, de fazer esses cortes. Travou para mim aqui, vamos ver se eu consigo passar. Passou. Essa é a mesa virtual. Embaixo eu tenho preview, em cima eu tenho programa. O conceito é o mesmo. Eu queria que vocês levassem o conceito, porque pode mudar de uma mesa para outra. O conceito é o mesmo. Programa é o que está no ar. E preview, logo o nome diz, é para você prever. Então, você pode escolher o que você quiser aí na parte de baixo. Por exemplo, nessa parte de baixo aí, que está em destaque, preview, eu posso apertar todos esses botões e escolher o que eu quero ver antes de colocar no ar. Então, às vezes, eu escolhi um preview e escolhi uma câmera. Só que o câmera não está pronto. Ele está mexendo na câmera. Eu não posso colocar essa câmera no ar. Eu só posso colocar as imagens no ar quando eu tenho a imagem que eu quero. Quando eu tenho a imagem intencional que eu quero. Certo? Então, preview e programa. Fica na cabeça de vocês isso aí. Em todos os sistemas, basicamente todos os sistemas de transmissão que a gente trabalha, deveria ter preview e programa. Isso é muito importante para você prever e programar e não ter erros. que daí você evita de errar e colocar a câmera errada, o movimento errado, etc. Tem mais uma regrinha. A gente está indo para o final para a gente passar para a prática. É a regra dos 30%. O que quer dizer isso? Ângulos. Lembra dos ângulos? Ângulos levam uma mensagem. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é, por exemplo, trocar o mesmo ângulo por outro ângulo igual. Então, eu tenho uma câmera aberta e troco por uma câmera aberta. Está vendo a sensação que dá? Vou voltar. Troco uma câmera aberta por uma outra câmera aberta. Nesse caso, eu fiz uma fusão. Fica feio. Fica um negócio estranho. Parece que não mudou nada. Realmente, não mudou nada. Você só trocou de câmera, mas eu tenho aberto para aberto. Certo? O que a gente precisa fazer? Ter pelo menos uma mudança de 30%. Por isso, a regra dos 30% de diferença de um ângulo para o outro. Então, imagina esse ângulo que está aberto para vocês aí. Eu vou trocar de câmera. Para onde eu vou? Eu vou para um ângulo fechado. Mudou pelo menos 30% dessa imagem para essa imagem? Pô, mudou. Dessa imagem para a próxima imagem. Mudou? 30%, pelo menos 30%? Mudou. Eu tenho uma imagem mais aberta e uma imagem mais fechada. Evitem. Evitem ao máximo fazer isso aqui. Trocar da imagem aberta para a imagem aberta. Da imagem fechada para a imagem fechada. Vou mostrar uns exemplos depois na prática ali. Não façam isso. O que a gente pode fazer aqui? Trocar da aberta para mais ou menos aberta, para fechada. e a gente pode ir mudando. Entendeu? Ah, Jorge, mas eu tenho duas pessoas conversando. Eu posso trocar da fechada para fechada? Pode. Mas você tem que fazer intencionalmente. Como aquela conversa. Lembra aquela conversa das duas pessoas? Elas estão praticamente no mesmo ângulo. Fechado para fechado. Mas elas estão conversando. Essa fechada, essa fechada. Eu tenho mais espaço de um lado, eu tenho mais espaço de outro. Lembra daquela regrinha lá. Se eu tenho isso, eu posso trocar. Agora, eu tenho o pastor pregando. Eu não posso trocar da imagem fechada para o pastor para outra câmera com imagem fechada. Não vai ser bonito. Vai ser problema. Tá? Além desses ângulos que são básicos, você precisa ter essa noção. Quem faz isso? E aí, uma coisa que eu queria que vocês ficassem bem cientes. O nome já diz. Diretor de imagem. Diretor é alguém que tem o controle. Então, a pessoa que está como direção de imagem naquele dia, de repente, num sábado é você, no outro sábado é o outro, ele é o cara que vai escolher o que ele quer mostrar para os membros. Ele que vai escolher. Então, ele que vai dizer para você sabe por que eu falo? Lembra do esquema da manipulação? Por que eu digo que esse diretor de imagem é um manipulador? Porque ele troca da imagem aberta para a imagem fechada. Mas ele não poderia trocar da fechada para aberta? Poderia. Então, quem escolhe é ele. Ele escolhe. E ele orienta os câmeras. Ele orienta os câmeras. Então, o ideal é que o diretor de imagem do dia converse com cada câmera. Certo? Câmera 1, vem aqui. Amigo, hoje, você tem três ângulos para fazer. Dessa câmera aqui, você faz esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Você tem três ângulos. Certo? Então, você vai navegar em esses três ângulos. Não vai fazer mais nada. Câmera 2, você vai trabalhar só com um ângulo. Você não pode fazer mais nenhum ângulo aqui porque não fica bonito. Então, você trabalha e garante esse ângulo. Câmera 3, você tem mais dois ângulos bonitos daqui. Esse e aquele. você combina. Se a gente deixa combinado isso, o diretor de imagem tem facilidade de uma troca de imagem para outra com mais rapidez, com mais velocidade. E aí, você deixa, quando você trata com a velocidade, você deixa o telespectador lá na casa com mais velocidade de câmera. Nossa, eu estou vendo aberto, eu estou vendo fechado, eu vejo o público, eu vejo o pastor fechado. Na hora que o pastor se movimenta e o movimento junto, isso aqui é coisa pior do que eu estou com a imagem fechada e o pastor dá um jeito, o pastor sai dali e vai passear no palco, a imagem sai e fica aquela imagem parada. Gente, cadê o pastor? Gente, cadê o operador de câmera? Por que ele não prestou atenção? Por quê? Falta de atenção. Ele tem que acompanhar, ele tem que acompanhar. E mais dois, na realidade, três movimentos que você vai usar na sua igreja. é a pan, o tilt, vertical e horizontal. O que é pan? Pan é isso aí, é no seu próprio eixo, você com uma câmera no tripé, rodando de um lado para o outro. Isso você pode ter na sua igreja, fazer uma pan, panorâmica, chama, justamente por causa desse nome. No seu próprio eixo, ela vira, eu tenho um eixo só, eu tenho um tripé, que normalmente a gente usa tripé nas igrejas e a gente não fica fazendo nada com a mão. Com a mão é outra coisa, mas você faz um ângulo, uma panorâmica, ela pode ser uma panorâmica de 360 graus, agora pode ser uma pan ou uma tilt, que é esse movimento na mesma base, um tripé, para cima e para baixo. Pode ser uma panorâmica horizontal, de um lado para o outro, ou pode ser uma panorâmica vertical, para cima e para baixo. que a gente chama de pan e tilt. Esses dois movimentos são movimentos que você tem condições de usar na sua igreja. Pastor, vamos compartilhar agora, eu vou sair desse compartilhamento, coloca aquela minha outra tela, a tela lá do Media Center. Agora apareceu, estava desabilitado aqui. Vamos lá, eu vou operar essa câmera aqui para vocês verem se eu consigo colocar aqui a imagem da câmera. esse é meu amigo Munhoz, que é o cidadão que a gente usa dentro do estúdio para fazer luz. Eu não vou colocar alguém sentado fazendo luz ali, então eu coloquei a gente põe um boneco e o boneco fica lá, para a gente ter noção do que está fazendo. Então você imagina que esse é o pastor da tua igreja em primeiro plano. E lá dentro do estúdio, cadê a terceira câmera? Eu coloquei um outro cidadão. Eu vou trocar de imagem para vocês verem aí. É esse cara aí. Coloquei outra imagem, uma fotinho de alguém lá do outro lado. Por que é complicado eu fazer imagem fechada para fechada quando você está olhando de frente? Olha que sensação ruim que dá. Olha aqui. É como se a gente estivesse fazendo um morf, como se estivesse fazendo um esquema meio meio fica estranho, não fica bonito, mesmo o corte seco. O corte seco também não fica legal, a gente está estranho, cortando da aberta para aberta, da fechada para fechada. Então, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui uma das câmeras, vai ser aberta. Então, eu tenho outro ângulo do pastor aqui. Então, eu cortei de uma aberta para uma fechada, de uma aberta para uma fechada. Aquilo que eu falei para vocês da regrinha lá, dos 30%. Isso é mega importante para você ter uma qualidade visual da tua igreja. Aberta para fechada. Aberta para aberta dá a mesma coisa, fica ruim igual. Vamos lá, outra coisa. Lembra que eu combinei aqui, o diretor de imagem vai conversar com o câmera antes de começar o programa. Amigo, essa imagem que você está aqui agora com você, você tem três ângulos para começar esse curso. O primeiro ângulo é assim, está vendo aqui? O que eu estou enquadrando aqui? Vamos tirar o microfone lá. Estou enquadrando o meu boneco, estou enquadrando ali o arroba, estou enquadrando a mesa, esse é um enquadramento, beleza? Número 2, qual é o número 2? Esse enquadramento aqui, é o fechadinho, e o número 3 é aquele lado fundo lá, é aquele negócio lá do fundo. Eu tenho três ângulos possíveis. O que normalmente o diretor de imagem precisa falar? Ele precisa cantar a bola, ele precisa te dizer para onde ele vai. Lembra que é o cara que manipula as coisas, ele que está dizendo o que ele quer fazer. Então, ele pode ir da aberta para fechada, pode dar câmera A para câmera B, não importa, mas ele tem que dizer isso para a equipe. E uma comunicação interna com a equipe é outra coisa mega importante, certo? Sendo ela por radinho, por intercom, por celular, não sei, vocês precisam se comunicar. Então, o que o diretor de imagem faz? Atenção, fulano, eu vou trocar para essa outra só para a gente ter uma noção. Vamos lá, atenção, é que você não vai conseguir ver, eu vou deixar assim, gente, vocês vão ver, movimentar, mas é que vocês não vão conseguir ver o multiviewer aqui. Atenção, câmera um, você agora vai fazer a imagem fechada do pastor. Atenção, câmera um, câmera um, faz a imagem do pastor, beleza, fiz a imagem do pastor. Ok, câmera um, um, um no ar, coloquei a câmera no ar. Atenção, você vai, vou com a câmera três, câmera três, três no ar, beleza, ele foi para outra câmera. Eu, que era o câmera um, já saí do ar, não estou mais, eu posso me movimentar sem que dê problema. Aí ele vai falar assim, câmera um, atenção, câmera um, outro ângulo, passo outro ângulo, ok, ok, pode entrar, câmera um entrando, um no ar. Daqui a pouco ele fala de novo. Por que que é importante isso aqui? Eu chamo atenção, isso tem dado muito problema nas igrejas onde eu tenho ido, que é uma falta de atenção de alguns, que é o fato de assim, gente, você tem três ângulos, você tem esse, você tem esse, e você tem aquele, são três ângulos. Olha o que normalmente as pessoas ficam fazendo, e os câmeras ficam fazendo. Atenção, Jorge, vai para a câmera, para o fechado do pastor. O que que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele mexe, aí ele regula, aí ele vem, peraí, aqui. Gente, só para ele fazer isso, já passaram-se dez segundos. Acabou o meu programa e ele está arrumando imagem ainda. Entendeu? Por isso que é importante você setar, definir os seus ângulos antes. Amigo, essa câmera aqui tem três possibilidades de ângulo. Esse aqui é um, esse aqui é outro, pronto, cheguei e fiquei. Esse aqui é outro, cheguei, foquei e fiquei. Vou para o próximo, cheguei, cheguei e foquei. É muito rápido. Vamos lá para o próximo ângulo, esse, cheguei e fiquei. Vamos para o próximo, esse, cheguei e fiquei. Ah, eu tenho um ângulo diferente para ir. O que eu vou fazer? eu faço um ângulo diferente, pronto, fiz o ângulo, foco e paro. Muitas vezes as pessoas saem desse ângulo e até chegar no outro, vai fazendo assim, aí fecha, aí sobe, aí arruma, mas não deu certo, agora sim, beleza. Só que enquanto ele está arrumando, sabe o que acontece? O cara da direção de imagem corta a câmera, ele corta o meu ângulo. Quando ele corta o meu ângulo, o que aparece? O que aparece movimento de câmera, aparece o câmera se arrumando, aí fica um negócio feio, sabe? Perde aquela qualidade que eu falei para vocês lá atrás. Uma coisa que acontece na prática, e isso também é uma atenção do cinegrafista e uma atenção do diretor em falar, gente, está errado. Muitas vezes se trabalha com as câmeras no automático, não trabalhem com câmeras no automático. Quem trabalha com câmera no automático está fadado a problema. Isso se torna um pouco amador trabalhar com câmera no automático. Por quê? Essa câmera, essa lente aqui não tem automático, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Como eu não tenho profundidade aqui, não vai dar para ter uma noção exata, mas eu vou fazer isso aqui nesse arroba, tá? Vamos supor que esse arroba aqui é o meu objeto principal, é o meu pastor, esse arroba, esse hashtag aqui é o meu pastor, certo? Eu chego nele, faço o ângulo nele e o que eu faço? Faço e foco, eu trago o foco nele, eu estou trazendo o foco manual. Se eu coloco o foco automático, qualquer movimentação que o pastor faça, olha o que acontece, ele vai focar o fundo. Então, se o pastor se movimentou, se abrir um pouquinho a câmera e o pastor se movimentou, vai ficar fazendo isso aqui, vai ficar fazendo para trás e para frente, o ângulo vai ficar fazendo. Eu vi uma transmissão esses dias e assisti ela todinha. O pastor está pregando desse jeito aqui, gente. Assim, eu vou colocar mais, não está tanto, mas está mais ou menos assim, aqui. Lá onde está focada a mesa eram as plantas do local, as plantas lá atrás, é uns quatro metros, três, quatro metros de profundidade. Ficou a transmissão inteira desse jeito, o pastor desfocado e a planta focada. Isso é responsabilidade de quem? Ah, é do operador. Não, também. Ah, é do cinegrafia, é do diretor de imagem. Não, mas também. É algo meio em conjunto, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa trabalhar em unidade. então, essa unidade de previsão, eu preciso me precaver, tá? É muito importante. Eu vou colocar aqui a imagem bem aqui em cima da mesa para vocês verem aí, não ver se vai dar para... Acho que eu vou colocar assim que vai dar mais ideia, mais noção. Está muito estourado aí? Acho que não, né? Agora está melhor. Aí, sem referência. Vamos lá. aqui, vamos fazer corte de imagem, certo? Tem... Acho que eu não mostrei suficiente aqui a mesa. Aí. Aqui é preview, aqui é preview e aqui é PGM. Se eu cortar aqui direto, olha o que está acontecendo. Está cortando para vocês aí, né? Está cortando direto para vocês. Porque eu estou cortando na parte de cima. Vamos trazer a outra cena. Eu estou cortando na parte de cima. Se eu cortar na parte de baixo, preview, olha o que acontece no preview. Vou mostrar mais em cima porque eu não tenho um ângulo suficiente para vocês verem. Preview. Gente, preview. Isso aqui é o que está ao vivo. E isso aqui é o que eu vou colocar. Então, eu posso escolher. Vamos lá. Atenção. Câmera 1. Câmera 1, você vai entrar agora no estúdio. Câmera 1, você se preparou? Beleza? Está preparado? Pronto. Atenção. Câmera 1. Câmera 1 no ar. Vamos lá de novo. Atenção. Câmera 2. Câmera 2, atenção. Preparei. Câmera 2. Câmera 2 no ar. Vamos voltar. Câmera 3 de novo, você. 3. Preparado? 3 no ar. Então, você se previne. Tá? Eu estou de costa para vocês aqui. Vocês se previnem. É a melhor coisa é você trabalhar dois passos além, à frente de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para essa imagem, pastor, que fica mais fácil. E para terminar, só um lembrete. O diretor de imagem ou câmera ou qualquer um que trabalhe com transmissão trabalha com previsão futura. O que eu quis dizer com previsão futura? Gente, pensem no próximo passo. Na nossa igreja, e um exemplo que eu posso dar para vocês, nós temos uma mestre de cerimônia, um cerimonial. E a gente tem um roteiro, um roteiro técnico. Tantos minutos para o louvor, qual vai ser a música, qual vai... Eu posso até mandar para o pastor depois, você pode distribuir um modelo. A gente fez um modelo. Semana Santa agora, nós estamos fazendo um modelo desse. Semana Santa vai acontecer o quê? Vinheta, 15 segundos. Quem é responsável pela vinheta? É o pessoal do Media Center. O cara do som, o que tem que fazer? Não, é VT que tem que abrir. Fulano de tal, agora é a vinheta, aí o pastor vai entrar falando abertura. Quantos minutos ele tem para abertura? Cinco minutos para abertura. Depois da abertura vem o quê? Nós vamos vir provar e verde, depois tem um provar e verde, vai soltar VT. Então, você faz a previsão das coisas. O pastor está pregando, você está fechadinho com as imagens, cortando as imagens. Você tem que estar atento, atento. Isso é mega importante e a gente esquece isso. A gente esquece isso. Se você não está atento e não está com a mão na massa aqui prestando atenção na câmera 1, na 2 e na 3, o pastor falou um negócio, aconteceu outra coisa, você se perde, não tem como voltar e a gente peca nisso. Quantas vezes a gente se distrai e perde o acontecido, entendeu? Lembra que eu tenho que causar essa experiência, eu tenho que dar essa experiência de como se o telespectador estivesse dentro da igreja. Ele tem que se sentir dentro da igreja. Então, ele tem que estar sentado na casa dele e olhar todas as coisas, tudo o que está acontecendo. O pastor falou, ele viu, vamos ler um texto da Bíblia agora, irmãos, o PowerPoint, o PowerPoint entra, você lê o texto do Bíblia, acabou de ler o texto do Bíblia, volta para você. Vamos ver agora um vídeo, entra o vídeo, sai o vídeo. Isso é o quê? Planejamento. E atenção, tá? Apertar botão, gente, vocês vão saber e cada um vai colocar o seu equipamento e saber apertar qual o botão. O detalhe não é apertar o botão, é quando apertar o botão e se preocupar com o futuro. O próximo passo, o que acontece depois? Gente, depois do provar e verde, o que vai acontecer? Ó, tá acabando o provar e verde, vai acontecer o quê? Gente, agora vai recolher as ofertas, a gente tem que mostrar os membros recolhendo, os diáconos recolhendo a oferta. Então, câmera 2, você vira para trás e já se prepara ali com a câmera para poder pegar a distribuição das ofertas. Beleza? Você já se prepara. Depois que acabar as ofertas, o que vai ter? A gente vai ter outro vídeo. Gente, tá preparado o vídeo aí? Beleza, daqui a dois minutinhos vai entrar o vídeo. Não, tá pronto, o vídeo tá pronto. A comunicação interna da equipe precisa ser desse jeito. Enquanto um pergunta, gente, tá pronta a câmera? Gente, tá pronto o vídeo? Gente, o áudio tá entrando? O piano vai tocar daqui a cinco minutos. O pianista tá preparado? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, não é ruim, não é errado a gente se comunicar. e confirmar informações. Sempre, quando a gente tá no ao vivo aqui, a gente sempre confirma informações. Por exemplo, aqui na nossa sala, eu tenho a transmissão do lado, o diretor de imagem na frente e o cara do áudio atrás. O que eu tô fazendo aqui na direção de imagem? Atenção, o cara do áudio vai entrar a VT daqui a pouco, beleza? Aí o cara do áudio fala o quê? Beleza, VT tudo certo. Ele tem que dar uma confirmação pra você. Aí, vai entrar agora. Atenção, áudio. Entrando o áudio, corta pro áudio. O áudio já vai estar aberto. O microfone já vai estar aberto. Gente, quem vai pegar o próximo microfone? Ah, é o cantor. Gente, o microfone vermelho. O microfone tá aberto? São detalhes muito pequenos que fazem uma diferença absurda. Pequenos detalhes. Ligar o microfone certo, abrir o microfone na hora certa, soltar o VT na hora certa. É aquele humor adventista lá que a gente viu alguns detalhezinhos que podem atrapalhar a nossa condução. vai ter o tempoバleta, vai ter o tempo mau.